O meu fundo caiu de tensão Maravilha ou friça Meu coração se cruza De uma festa encontrar Um dia talvez eu pare Ou qualquer que gostar Talvez café eu não ar Vou e vou dançar Mas por enquanto eu me entendi Aterciar as estrelas Olhar pro céu e ver Estar em luz do chão Eu quero por fim e com o tempo E sem querer ofender-se Na inveja e estrelas Olhe pro meu coração Pois é, sim, levanta Dos que eu não gosto desse mundo Não me engano ou confundo Nem sei pra onde vou ir Só saber se chegar Final que eu me adestim Não vou te desativar De planejar ao partir O meu andar pela vida É sem controle e errante É como o sonho de amante Que acredita no amor E nessa trilha perdida No rumo desconhecido O meu andar atrevido Cura vida e amor Cura vida e amor O meu andar atrevido O meu andar pela vida É sem controle e errante É como o sonho de amante Que acredita no amor E nessa trilha perdida No rumo desconhecido O meu andar atrevido Cura vida e amor 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 Cura vida e amor